O que é ser pobre e ser rico? É, eu nunca comi caviar, nem andei de arte Mas eu sei como é ser bem servido Sei também como é ser maltratado Xispa, xispa, acabou a mamata, acabou a mamata Na pobreza me criei, passei vontade É verdade, eu guardo até o rancor de classe Mas depois que eu cresci, eu melhor me relacionei Gente rica no caminho eu encontrei E quando eu falo de riqueza, não é só dinheiro não É amizade, gentileza e amor no coração Um me deu uma sandália, outro me pagou umas contas E com a força de uns amigos Eu fui segurando as pontas Ótimo Que gracia essa coisa É meio autobiográfica o negócio Olá! 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 A 11. ia